Ai, o Daninho tá demorando. Cadê ele? Ai, meu Deus. Daninho! Nossa, como que você ficou bonito. Vamos. Daninho, faz assim. Já que você tem poder de teletransportar, teletransporta nós. Vai. Daninho! Conseguiu, Daninho. Seu primeiro poder. Você teletransportou nós. Mas tá um pouco longe, Daninho. Vamos entrar em ação. Daninho, será que vamos encontrar alguma coisa aqui? Ainda bem que você tem poder, né? Enganei eles. Agora eu vou lá pra casa deles. Opa! Débora! Daninho! Amor! 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 Débora! Amor! Débora! Amor! Opa! Mãe! Parece que tinha alguém mexendo na porta. Não deve ser ninguém, não. Agora você solta mais três. Ah, Daninho. Ai, Daninho. Cuidado, Daninho. Onde você pisa? Nossa, Daninho. Será que vamos encontrar alguma coisa aqui pra você usar os seus superpoderes? Eu tô ficando com medo. O que? O que será que tem aqui? Ai, o que? Olha. É um papel. Será que é alguma pista? E agora? Vamos ver. Estou na sua casa, Daniel. Ele nos enganou, Daniel. Ele fez noizinho aqui só. Vamos, Daniel. Vamos embora. Daninho, ele enganou a gente direitinho. Que vez a gente sair daqui pra você fazer alguma coisa pro seu papai? Rafa! 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 Pai! Amor! O que que aconteceu, amor? Amor, por que você tá assim, amor? Acorda. Amor! Amor! Desamarra ele, Daninho. Amor, o que que tá acontecendo? Quem te amarrou? Amor, o palhaço, amor, veio aqui em casa. Ele enganou nós, amor. Ele fez eu e o Daninho ir lá. Amor, o palhaço que me amarrou na cadeira e me desmaiou. Não acredito, amor, que esse palhaço fez isso com você. Eu tô desesperada. Desamarrou ele. Amor, foi ele, amor. Ele não tá aqui em casa, não? Não. Então vamos. Vamos, Daninho. Vem. 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 Obrigado.